Há uma armadilha em que estamos sempre a cair. Já há séculos que é utilizada para nos manipular, para nos afastar e até para nos matarmos uns aos outros. Mas do outro lado desta moeda, ela também permite grande empatia, grande entreajuda e até darmos a vida uns pelos outros. O que é que é? É a identidade social. Não tenho um grande nome para um teaser, por não? A nossa identidade social, os grupos em que nos consideramos inseridos, afeta quase tudo na nossa vida. Quem preferimos, quanto simpatizamos, quanto ajudamos, quem ajudamos, do que nos lembramos, quem perdoamos, quanta dor sentimos e até quem matamos. Ou, pelo contrário, por quem damos a vida. Portanto, aqui o plano é este. Falar da importância que os grupos, a nossa componente social, tem na nossa vida. Ver algumas armadilhas que isto pode trazer e como é que nos manipulam com isto. Perceber como é que podemos ultrapassá-las. Soa bem? Bora! Ok, o grupo é importante. É fácil perceber a importância que os outros têm na nossa vida. Basta atirá-los. Ficamos sós e a solidão é devastadora. Atenção que quando falo de solidão, não me refiro ao afastamento físico dos outros, mas sim à desconexão com os outros. Posso estar sozinho numa praia ou no Alentejo e sentir que estão outras pessoas comigo, ou posso estar numa festa incrível e sentir-me completamente alienado. É dessa solidão que eu falo. E é devastadora. Não sei se já disse isto, mas é devastador. Falando um bocadinho de saúde mental, a solidão pode levar a ideação suicida, tentativas de suicídio, afeta as capacidades cognitivas e até aumenta as probabilidades de desenvolvimento de demência. Mas a solidão pode ser tão intensa que mais parece uma ferida ou uma doença. Aferta à resposta inflamatória, o risco cardiovascular, os níveis de colesterol, a pressão sanguínea, o número de vezes que recorremos a um serviço de urgência, o número de consultas médicas que marcamos e até a mortalidade das pessoas mais velhas. Para dizer de outra maneira, a solidão é melhor preditor de mortalidade do que fumar, sedentarismo, consumo de álcool, poluição ambiental ou obesidade. Sem o grupo, sem os outros, nós morremos. É tão importante quanto isso. Vou tentar carimbar ainda mais este ponto. Vamos pegar em chimpasés, orangutangos e crianças de 3 anos. Se compararmos orientação espacial, capacidade de cálculo e raciocínio causal, sabes quem ganha? Ninguém. Já, não somos assim tão incríveis. Mas se avaliarmos aprendizagem social, Quem são os maiores desta aldeia, afinal? Sim, nós somos incríveis. Nós somos máquinas de ligação, máquinas sociais. Aliás, nós somos os únicos animais com branco nos olhos, esclera, porque assim a iris destaca-se. De um campo ou de um chimpasé, há muito menos contraste nos olhos. Nos humanos dá para perceber muito melhor para onde é que estamos a olhar, perceber algumas microexpressões, ter alguns indicadores de saúde, inferir estados mentais, teoria da mente, comunicação não verbal, enfim, somos tão sociais que até os nossos olhos são diferentes. Henri Tashfel nasceu em 1919 na Polónia, numa família judia. Estava a estudar em França quando começou a 2ª Guerra Mundial e voluntariou-se no exército francês. Foi capturado pelos alemães e esteve 5 anos preso. Toda a sua família próxima e a maior parte dos amigos foram mortos na Polónia. Mas ele conseguiu sobreviver. Porquê? Porque assumiu uma identidade francesa perante os alemães, escondendo a sua identidade judaica. Virei a dedicar-se ao estudo da discriminação de minorias e da identidade de grupo. Ele percebeu como ninguém que o grupo com que nos identificamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas se calhar nem ele estava à espera com a facilidade com que nós criamos grupos. Em 1970, Henri Tashfel reuniu 64 rapazes adolescentes. Os investigadores disseram-lhes que queriam medir a precisão visual, o que foi uma mentirinha. Então mostravam rapidamente uns pontos no ecrã e depois pediam aos rapazes para estimar quantos pontos tinham visto. Dividiram os rapazes em dois grupos, os que estimaram pontos a mais e os que estimaram pontos a menos. Mas isto também foi uma mentirinha porque os investigadores nem sequer olharam para as respostas dos moços. Depois de termos dois grupos, e lembro que estes grupos foram criados completamente ao acaso, apesar de os rapazes não saberem, os investigadores pediam a cada rapaz para dar dinheiro a outro rapaz. Não diziam quem era, só diziam uma coisa, se era do próprio grupo ou não. E pau 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 pau, a grande maioria dos rapazes dava mais dinheiro aos nossos. Isto ficou conhecido como o paradigma dos grupos mínimos. Ou seja, quase qualquer coisinha serve para formar grupos de nós e eles e isso influencia muito o nosso comportamento. Isto já foi replicado em muitas condições com muitos participantes. Mas deixa-me dar outro exemplo para tentar retratar a dimensão desta coisa. Imagina que és um grande fã de futebol. Se eu te apresentar a duas pessoas, nunca viste na vida e digo-te que uma é fã do teu clube e outra é fã do clube rival, depois começa a dar choques elétricos aos dois, sim, o teu cérebro vai sentir mais a dor do teu aliado, da pessoa que é do teu clube, que tu conheceste há 5 minutos. Volto a repetir, tu sentes mais dor quando é um dos teus, só porque é do teu clube de futebol e acabaste de o conhecer há 5 minutos. Eu sinto que tenho conhecido a minha vida toda. Isto importa porquê? Porque tem consequências no nosso comportamento e muitas vezes dramáticas. Por um lado preferimos os nossos, por outro podemos ser injustos, agressivos, rígidos ou até violentos com os outros. Atribuímos características mais positivas e mais diversificadas aos nossos. Somos muito melhores a perceber como é que os nossos se sentem e a comunicar. Antecipamos, mesmo sem os conhecer, que quem é dos nossos vai partilhar mais atitudes e valores com nós. Corremos mais riscos pelos nossos, mas eles geralmente consideramos todos iguais, tendencialmente piores que nós e claro, não vão ser uma prioridade. Isto já acontece desde criança. Eu lembro-me mais facilmente das coisas que os meus têm iguais a mim e que os outros têm diferente de mim. Já para não dizer que é muito mais fácil ter afeto positivo, ser empático, ser cooperante e mais altruísta com os meus. Até a qualidade da ajuda que damos é melhor com os nossos. Tem a ser um tipo de ajuda que dá melhor resposta às necessidades e uma ajuda que dá poder, em vez de ser uma ajuda que mantém as pessoas numa situação de vulnerabilidade, como uma esmola. E como é que nos manipulam com isto? Ora então, parece que temos um botãozinho, um botão pequenino, um botãozinho, que é facilmente ativado para criar nós e eles. Agora imagina que alguém sabe perfeitamente carregar neste botão. Há muita gente que é especialista em fazer isto. Começam por dar etiquetas aos grupos, ou seja, por criar os grupos. Que querem lá estão e ao etiquetar eles estão a criá-los. E como já vimos, praticamente qualquer etiqueta pode ser suficiente. E depois eles sabem quais são os ingredientes que ajudam a ir mais longe, mais profundo com esse botãozinho. Os ingredientes que transformam a preferência dos nossos a um ataque a eles. Sabem como nos manipular. Aqui vão alguns desses ingredientes. Adicionam uma sensação de ameaça. Que eles é que são perigosos, que eles é que são um problema. Eles são uma ameaça à nossa identidade. Podem puxar pela nossa superioridade moral. Eles não são civilizados, ou comem cães, ou têm papéis de género mais rígidos, sei lá. Algo que supostamente mostra que nós estamos mais evoluídos, que somos superiores. Inflacionam, aumentam o número deles. Fazem-nos parecer que são muito mais do que realmente são. Porque quanto mais forem, mais ameaçadores parecem. Já agora, de todos os países da Europa, os portugueses são os que inflacionam mais o número de migrantes e refugiados. Reforçam uma coisa que se chama privação seletiva de grupo. Ou seja, passam a mensagem que eles são mais bem tratados que nós. Jogam com o viés de soma zero. Ou seja, a ideia de que há recursos limitados e que eles vêm retirar uma fatia. Se eles tiram uma fatia, sobra menos tarte. Vou dar um exemplo concreto. Se estivermos a comer um bolo e tu tiras uma fatia, sobra menos bolo para mim. Esta sim é uma situação de soma zero. O viés de soma zero acontece quando aplicamos esta lógica a situações em que isto não se verifica. Vamos a um exemplo. A nossa economia já está a passar por uma crise. Se vierem os refugiados, será ainda pior. Atrás desta ideia está o raciocínio de quando chegam migrantes e refugiados, vão precisar de subsídios. Há um número limitado desses subsídios e apoios, portanto, se vão para eles, ficam menos para nós. Este raciocínio não tem fundamento por algumas razões. Em primeiro lugar, os subsídios e apoios que são dados a eles não são retirados diretamente de nenhum de nós. Em segundo lugar, nem todos os migrantes e refugiados precisam de subsídios e a maior parte daqueles que necessitam acabam por deixar de precisar, porque se estabelecem, começam a trabalhar, etc. Começam a contribuir para a economia. E como a maioria começa a contribuir para a economia, se a economia fosse um bolo a esta escala, porque nem sempre funciona assim, eles não estavam a tirar fatias do bolo. Estavam a aumentar o bolo, estão a criar trabalho, estão a criar consumo. Não estamos aqui a tentar dizer que os atos dos outros não têm consequências em nós. Só estou a tentar transmitir que, em algumas situações, o facto de eles receberem mais, não quer dizer que nós vamos receber menos. Mais um ingrediente. Aproveitam eventos que podem funcionar como um gatilho, uma fake news, um comentário mais inflamatório, um evento que confirma a parte negativa deles. E agora, um cenário ainda pior do que este. Imagina que para além de criarem o nós e eles, de carregarem nesse nosso botãozinho, de aumentarem a ameaça deles, de aumentarem o número deles, ainda adicionam outra coisa. A desumanização. Eles são umas bestas, uns porcos, umas baratas ou uns ratos. Demonizam eles e puxam pela empatia entre nós. É assim que se consegue que milhões de pessoas se matem umas às outras. O exemplo de baratas e de ratos foram utilizados no genocídio de Ruanda e na Segunda Guerra Mundial. Como é que damos a volta a isto? Vamos lá o que interessa. It's showtime! Dicas para não caís nestas armadilhas e para ajudares os outros a não caírem. Vou misturar estas dicas com outro tipo de dicas, que é como é que nós pomos uns a ajudar os outros, nós a ajudar eles. Espero que isto não fique muito confuso. Primeiro, identity mindfulness. O que é isto? Sou bem, não é? Identity mindfulness. É perceberes qual das tuas identidades está ativada num determinado momento ou numa conversa e perceberes como é que isto está a afetar o teu julgamento e o teu comportamento. Eu disse qual das identidades, não é? Porque tu tens várias identidades sociais. Podes considerar-te estudante, mulher, empresária, neta, filha, cliente, profissional, enfim. Um número infinitável de identidades sociais que tu possuis e em determinadas circunstâncias podem ser ativadas ou até suprimidas. A intensidade com que te agarras a uma identidade também varia e, como nós já vimos, a sensação de ameaça ativa essa identidade muito mais. Exemplo, se a intensidade com que te identificas com a identidade empresária é muito alta e, numa conversa com alguém, começam a criticar a necessidade de haver tantos empresários ou de ganharem tanto ou whatever, só a consciência de que a tua identidade empresária está a ser ativada pode ajudar a dar um pouquinho de distância à conversa que está a acontecer para que tu não te deixes exaltar tão facilmente com um discurso. Se essa pessoa ainda meter ao barulho a etiqueta de mulheres empresárias e te identificares como mulher, então tens duas identidades a serem ativadas e serem ameaçadas ao mesmo tempo, o que pode gerar outra dinâmica. Não estou a dizer para não defender essa identidade, só estou a dizer para teres consciência de que ela está a ser ativada e que estás a percepcionar como ameaçada e depois fazes com isso o que tu quiseres. Fura a bolha. O algoritmo adora dar-te mais daquilo do que tu já gostas, mais daquilo com que tu já concordas e até que pode servir como um motor de radicalização, dando sugestões cada vez mais extremadas no sentido do que tu já gostas. Os interesses acabam por criar identidades e nós rodeamos-nos de comunidades que alimentam essas identidades. Se isto acontece com eles, então também acontece connosco, certo? Nós usamos métodos de busca de informação e métodos de decisão que têm maior probabilidade de levar a resultados desejados e não necessariamente aos mais robustos. Ou seja, tu vais ter de procurar ativamente informação que desconfirme a tua, porque senão a bolha não te vai permitir. Ver viés nos outros é muito mais fácil do que ver em nós mesmos. E quanto mais inteligentes nós somos, mais difícil é vermos os nossos viéses. Porquê? Porque somos muito mais capazes de encontrar caminhos para os confirmar. Aumenta a familiaridade. Dar informações sobre certa área, certas pessoas, certa cultura, viagens, filmes, livros, vídeos, histórias. Tudo boas formas de aumentar a familiaridade. Quão bem conheces aquele grupo, aquela zona, aquela cultura ou aquela situação. Aumenta o contacto. Põe nós a interagir com eles. O contacto pode diminuir preconceito, diminuir a ansiedade em relação a eles e aumentar as atitudes e comportamentos pró-sociais. As atitudes e comportamentos altruístas de entre-ajuda para o bem comum. Atenção que obviamente o contacto tem de ser positivo, mas há mais ingredientes para aumentar este efeito do contacto. 1º Cooperação. Os grupos terem objetivos em comum. Pô-los a trabalhar em conjunto para atingir um objetivo qualquer, fazer uma tarefa qualquer. 2º Igualdade de estatuto. Os grupos terem números semelhantes e as regras terem iguais para ambos. 3º O contacto ser positivo e duradouro. Agora era bom um fabuloso exemplo para concretizar, não era? Ok, estudantes universitários nacionais e estudantes universitários internacionais. Uma residência universitária distribuiu os estudantes internacionais de forma equivalente por cada andar para uma série de atividades estruturadas ao longo de 7 meses, sempre com cariz cooperativo e não competitivo. Comparada com outra residência, os estudantes nacionais mostraram mais contacto com os internacionais e maiores níveis de aceitação cultural e de importância de amizades com outras culturas. Mas há muita investigação na literatura envolvendo crianças e adultos, raças diferentes, pessoas com deficiência e sem deficiência, pessoas com doença mental e sem doença mental e até com grupos em conflito que mostram os efeitos positivos de contacto. Ah! E quando um contacto presencial não é possível, o contacto imaginado ou através de filmes e livros pode ter os mesmos efeitos positivos. Puxa pela super categoria. Somos todos um grande de nós. Ana Pauline Murray foi uma ativista pelos direitos civis americanos. Era negra e queer e disse, quando os meus irmãos tentam desenhar um círculo para me deixar de fora, eu desenho um círculo mais largo para os incluir. Ou seja, puxa por uma super identidade que inclua os dois grupos. Por exemplo, os humanos contra o Covid, os esportistas e benficistas são parte da seleção. O modelo da identidade endogrupal comum prevê uma dual identity. Manter ao mesmo tempo a nossa identidade e uma mais abrangente ao mesmo tempo. Fala cara a cara. Falar cara a cara e em privado é muito melhor para a empatia, para a moderação e para encontrar correndo comum do que outras circunstâncias. Quando há um nós e um eles, há muito mais competição do que quando há um tu e um ele. Qual é a pior forma possível de comunicar? É através das redes sociais. Vê o vídeo do encontro cara a cara entre o Ellen e a Gina. O Ellen era um troll que insultava e até desejava a morte dolorosa de Gina Miller, uma deputada e ativista. Quando se conheceram, perceberam os pontos em comum, disparou a empatia, diminuiu a polarização, enfim, procura terreno comum. Se o objetivo é fazer os pontos, diminuir as armadilhas do nós e eles, então procura terreno comum. Toda a gente quer fazer um mundo melhor e ajudar as outras pessoas, mas normalmente querem ajudar é os nossos. Não vais para uma conversa para ganhar, vai para procurar terreno comum. Ruth Miller, uma das muitas mães que recusavam serviço militar obrigatório em Israel, diz, estamos a conversar uns com os outros, não estamos a dar lições. Mesmo que alguém só concorde contigo numa coisa, então constrói sobre essa coisa. Não, não é estupidez. Nós tendemos a achar que eles são todos iguais e não é muito difícil achar que eles são relevantes e que basta abrir-lhes os olhos com factos, mas dar informação pode não ser suficiente para chegares até a outra pessoa e não tem nada a ver com ela ser burra ou pouco empática. Aliás, quanto mais inteligente e escolarizada é uma pessoa, mais facilidade tem em encontrar forma de racionalizar argumentos, encontrar exceções, pôr em causa fontes de informação, etc. Pode não ser uma questão de inteligência nem de falta de informação, pode ser apenas alguém a defender a sua identidade e agarrar-se a todos os viés que falamos. Chamamos isto de cognição protetora de identidade. Como diz Jonathan Rauch, os seres humanos vêm equipados com circuitos topo de gama para impedir que a gente mude de ideias caso isso signifique separar-nos do nosso grupo. Como diz Jonathan Haidt, o nosso raciocínio moral é um político à procura de votos e não um cientista à procura de verdade. Informação e argumentação funcionam melhor para assuntos que não são assim tão importantes para nós, mas não para coisas que ameacem a nossa identidade. Por isso é que quando um assunto é muito importante para nós ou para a nossa identidade, aquela dica de começar com aumento de familiaridade ou com contacto, e esta dica de encontrar terreno comum, podem ser muito melhores do que começar com argumentação ou despejo de factos. Mantenha um foco naquilo que nós vamos fazer, porque diminui a polarização, quanto menor a implicação para a ação, maior as hipóteses de polarização. Ou seja, se apenas estivesse a fazer um debate abstrato, é muito mais provável haver polarização, pois rapidamente as obsidiões não têm consequências e rapidamente o ter razão torna-se mais importante do que o que é que vamos fazer afinal. Retirar a conversa do simbólico e passá-la para o concreto aumenta as possibilidades de entendimento. Faz. Se fizeres, isso vai contagiar os outros mais do que ler sobre ações ou receber educação religiosa ou ética para cuidar dos outros. Se os nossos devirem ajudar um deles, isso já vai contribuir para humanizá-los, mesmo que estejamos num conflito. Além disso, receber respeito dos outros ajuda a formar a super categoria de que falamos. Bom. Espero que isto tenha sido útil. Onde é que podem ler mais sobre isto? Temos o nosso maravilhoso livro, hashtag lata, hashtag o teu livro, hashtag no teu vídeo, certo? Agora sim fez barulho. Jonathan Haidt tem um livro muito fixe para essas questões, Mente Justa, e sobre polarização especificamente porque não o WhyWear Polarize do Weather Climb. Como sempre, há mais biografia nas referências e... tchau, ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.